Desde o início do ano, já morreram em Portugal 33 vítimas de violência doméstica, 25 mulheres, uma criança e 7 homens. Assinala-se hoje o Dia Internacional pela Iluminação da Violência contra as Mulheres. Para falarmos sobre este tema, é a nossa convidada à Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Muito bem-vinda à edição da manhã. Começamos por este número assustador. O que é que está a falhar para ser um número tão grande de vítimas? Bom, eu julgo que nós temos de olhar para a realidade e saber que ao longo dos últimos anos, apesar de tudo e apesar destes números ainda serem violentos e assustadores, temos tido uma melhoria destes números. Este é um problema cultural, como vimos, não é um problema português e até tem dimensões mais significativas noutros países, mas é um problema que exige uma resposta muito completa. Exige uma resposta cultural e nós só podemos estar preocupados quando vemos, por exemplo, que na violência e no namoro os números também são assustadores, ou seja, ao contrário de que por vezes se pensou, não é uma questão geracional, é uma questão que se vai renovando. Precisa de uma resposta muito forte dos serviços públicos. Uma mulher, quando se queixa, tem que ter uma rede que a proteja de espaços onde possa ser acolhida, uma rede na saúde, uma rede na segurança social, uma rede de vários serviços públicos que a proteja e depois todo o tema da investigação criminal e da condenação do agressor também tem que correr bem. E é nesta ligação entre estas várias dimensões que temos estado a trabalhar. E nessa ligação, essas dimensões, qual é que tem mais lacunas? Bom, eu julgo que há um ano, há mais de um ano, instalou-se uma equipa de análise retrospectiva que tinha precisamente como missão avaliar todos os casos que correram mal para perceber quais foram os nós no problema, o que é que era preciso resolver para que as coisas pudessem correr melhor. E foram identificadas três prioridades. A primeira, passássemos a ter dados oficiais e partilhados por todos os agentes no terreno, porque se as polícias têm uma informação, o Ministério Público tem outra, os juízos têm outra e a rede de apoio tem outra, isso dificulta a ação. A segunda, uma resposta muito eficaz nas primeiras 72 horas. Nós sabemos que depois da queixa há um momento crítico e essas 72 horas têm que ser protegidas. E para isso estamos a trabalhar, no fundo, na articulação entre os sistemas, todos, entre as polícias, entre as redes de proteção, no fundo num manual de procedimentos comuns para que nada falhe. Muitas vezes foram identificadas problemas de comunicação até entre quem recebe a queixa e depois quem tem que acompanhar a mulher nos tempos seguintes. E finalmente a formação. Nós temos neste tema muita gente no terreno. Médicos, enfermeiros, professores, juízes, polícias e a estrutura a quem se encomendou este estudo identificou a necessidade de formar conjuntamente para que a resposta seja mais unificada, ou seja, com o mesmo modelo, todos estes intervenientes. E é nestas três coisas que temos estado desde agosto, quando aprovámos a relação do Conselho de Ministros a trabalhar. Mas precisamente na resposta rápida e emergente, quando uma vítima faz uma denúncia, as 72 horas fala que são muito importantes e tem sido também uma badeira do Governo, mas ainda não há uma resposta que proteja efetivamente as mulheres no momento em que fazem a denúncia, quando voltam a casa a estarem protegidas e que, de qualquer forma, não permitam um desfecho trágico como estes números que temos vindo a assistir. Os dados que conhecemos, aqueles que divulgámos na passada sexta-feira, indiciam, por um lado, um maior número de queixas, coisa que devemos ver positivamente porque significa uma maior atenção perante o problema, mas também uma melhoria de todos os indicadores desse acompanhamento. Por exemplo, temos muito mais atendimentos, melhorámos a nossa capacidade de resposta nos atendimentos, quase 23%. Temos muito mais medidas de coação dos agressores com vigilância eletrónica, mais de 50%. Temos mais afastamento dos condenados face às vítimas, também por métodos de vigilância eletrónica, mais de 50%. E, portanto, a nossa capacidade de resposta tem melhorado. O que eu julgo que é muito importante neste dia, que é o dia que procura a eliminação da violência contra as mulheres, é que todos saibamos que temos o nosso papel a fazer na denúncia de um caso, na procura de acompanhamento para aquela mulher. E eu tenho dito sempre, e acho que é muito importante passar esta mensagem, vale a pena pedir ajuda, a rede funciona. Isto significa que temos de continuar a melhorar, a colmatar as falhas, mas que temos uma capacidade de resposta para as mulheres que se queixam e para as pessoas que denunciam casos de violência do mesmo. E, por isso, o Governo hoje também lança a segunda parte de uma campanha, Portugal contra a violência, campanha esta. É uma campanha que procura ir à raiz de uma parte deste problema, que é aquela ideia de que sempre foi assim. Aqueles ditados populares do entre marido e mulher não se mete a colher, ou quanto mais me batem, mas eu gosto de ti, todas essas frases têm atrás de si uma discriminação, uma desigualdade e uma condescendência com a violência que procuramos combater. E, portanto, aquilo que procurámos é pegar nesses ditados e desconstruí-los e mostrar que não, que violência não é amor e que entre marido e mulher, no caso de violência, mete-se mesmo a colher. E, portanto, é para desconstruir esses ditados populares que escondem uma certa condescendência e tolerância para com a violência contra as mulheres que procuramos agir. Muito obrigada pela sua presença neste jornal, Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência, que hoje nos veio falar neste dia em que se assinala a eliminação da violência contra as mulheres.